Fala galerinhas, falando diretamente aqui do aeroporto de Nairobi, no Quênia, eu vou pegar um voo agora pra Lodwar, no norte do país, pra conhecer o Sturkana, uma das tribos mais autênticas desse país. Peguei uma empresinha aqui, ó, essa aqui é tipo um low cost africana, olha só o avião de hélice, meu irmão, pra um dos aeroportos mais doidos do Quênia. É, vambora. Olha aí, ó, medindo a temperatura aqui. How many degrees? Ah, 35, é isso aí? É, pô, não vou morrer não aqui no voo, mas olha, responsabilidade aqui, eles mediram a minha temperatura entrando no avião, no aeroporto, vai que, né, nesse meio tempo eu febre, peguei Covid, vamos ver. É, mano, um avião de hélice, doideira, meu irmão. Olha a estileira do aeroporto aqui, ó, avião acabou de chegar ali, olha como é que eles entregam as malinhas aqui, ó, que massa. Pegar a minha mala aqui, ó. Obrigado, senhor. E vamos embora, o Estrela do Ar. Galera, eu tô aqui com o Aposso, amigo do Will, que tá me recebendo aqui em Lodwa, e ele que vai rodar comigo aqui e me apresentar essa região que é única aqui no Quênia. Vamos embora. Uma das primeiras coisas que dá pra perceber aqui é que é muito quente, tá fazendo uns 38 graus aqui já, é uma das regiões mais quentes do Quênia, muito famosa pelo povo turcana, que é um povo muito típico daqui que eu vim conhecer. Só que antes a gente vai ver, ó, esse lugar aqui, que parece um pedacinho do Brasil, aqui no Quênia, vocês vão entender. Olha lá, galera, do outro lado lá, tá, o aeroporto avião, é desse lado aqui na montanha, que é uma das igrejas mais diferentes que eu já vi na vida. Olha só isso, cara, essa é uma igreja, aqui a céu aberto. Pois é, mas tem um Cristo Redentor ali, ó, aqui no Quênia, uma versão queniana do Cristo, muito massa, né, aqui nessa igreja que fica logo no topo aqui da montanha de Lodo. E olha, galera, esse aqui, ó, é o rio Takuel, que é um dos, é o principal rio permanente aqui da região, ou seja, mesmo quando não chove, tem água passando por ele, e as pessoas, a maioria das pessoas dependem muito desse rio pra sobreviver aqui, então a maioria das tribos estão vivendo ao longo dele, que desemboca lá no lago Tucana, né, que é um dos principais lagos aqui de toda essa região do Quênia. Olá, como você está? eu sou bem, 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 criançada, é sempre massa, né, olha aí, olha aí, olha que massa, a gente estava andando aqui, eu falei que ele é um cara muito popular, né, em todo lugar que a gente vai, a galera conhece ele aqui, aí eles pararam aqui, agora estamos aqui, agora trocando ideia com a galera na rua. Olha, agora a gente está indo para a parte mais rural da cidade, para conhecer um pouco de como é que funciona, ainda é um início assim, né, porque a gente ainda está perto da cidade, mas vocês já veem que muda muito aqui, né, olha aí, a geografia, o espaço, caramba, parece filme mesmo. Olha, para tudo, vocês não tem noção do animal que a gente viu aqui agora, no meio da estrada aqui da área rural, que a gente vai agora lá ver. Caramba, olha isso, mano, botando o carro para jogo aqui, entrando no meio da grama aqui, caraca, uau. olha isso aí galera, uma criação aqui de, acho que esse é dromedário, o camelo, não sei, que doideira, né, cara, no meio aqui, da estrada, estrada ali, ó, tem carro passando ali, aqui ó, isso aqui é no Quênia. Deixando aqui então, a criação de camelos e voltando para a nossa jornada na cidade, que incrível. E olha que interessante, eles usam um camelo aqui para leite, carne, o sangue também é usado como alimento, e também para tirar a pele dele, servir como teto para aquelas oquinhas, casinhas que eu estava mostrando. Então, eles não usam para transporte, para transporte eles usam uns burros aqui. Muito interessante, porque é diferente do Egito, por exemplo, de como eles usam camelos lá. A África é uma energia que não tem igual, né, vocês vão entender, olha a garotada dançando aí, ela está com medo, hi! Por que você acha que há pobreza aqui? Pobreza é, porque nós temos um climático, e, você sabe, a comunidade, ou o canais, possivelmente, rely no livestock, então, se não há, se não há, os animais moram, e as pessoas, que amam, os animais, os animais, então, isso é o que, aumenta o impacto no canais. Então, as pessoas não desenvolveram outros métodos de agricultura, porque quando não é chuva, você não pode plantar nenhuma plantação cultural. Dependendo do tempo para conseguir a agricultura. Sim. Então, o tempo é bom, eles fazem dinheiro. O tempo é ruim, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, porque você não pode vender uma macheta de agricultura que não é feita. Wow. Sim. Mesmo os preços vão crescer. Então, isso é típico dependendo do tempo. Agora ele acabou de me deixar aqui no meu hotel. Vou entrar aqui para descansar para amanhã, continuar nossa jornada. Vamos dar uma olhadinha como é que é o hotel aqui na cidade de Lodó. É um dos únicos aqui da cidade, tá? Então, ó, está aqui o meu quarto. Já estava com a minha malinha ali, né? Já botei antes para a filmagem. Mas olha, rapaz, tem uma câmera aqui, um tetozinho bonito, banheiro todo junto ali, ó. E... Galerinsky. E é isso, Galerinsky. Assim a gente termina o nosso vídeo e a gente começa agora uma aventura por essa região do Turcana. Calma, você não quer.